O Eduardo acordou com a amnésia. Quem são vocês? Eduardo, sou eu, a tua mulher. Vai, vai, olhe para mim. Olhe para mim e não me conhece. Será que tens mesmo amnésia? Será que não te lembras que fui eu quem te pôs nesta cama do hospital? O que é que eu fui fazer? O leite foi vendido. O quê? Só sei que a Cristina foi despedida. E vamos ter um novo presidente do Conselho de Administração. Tu nunca mais me apareças à frente quando estivesse óbvia. Matilde! A culpa disto tudo é daquela maldita irmã gémea. Por que é que eu me fui envolver com os Cavaleiros do Rater? Agora como é que eu vou conseguir 19.5 mil milhões de euros se o Multibanco só me deixa levantar 400 por dia? Mas isto não vai ficar assim. Porque eu vou encontrá-la. Nem que tenha de procurar, mas eu vou encontrá-la. Logo. Verso indesecrou... Greetings.